Olá, queridas. Então, se faz necessário nós tratarmos sobre namoro impuro, fornicação, adultério, abortos, a bastardia. Então, se faz necessário nós tratarmos de tudo isso, porque senão nós vamos viver com a salvação, claro, somos salvos irmãs. Irmãs somos, mas nós não somos prósperas em tudo ou às vezes em nada. Pedro vai dizer assim, Senhor, Mestre, o que nós vamos ganhar deixando tudo? Filhos, pai, mãe, irmãos. O que nós vamos ganhar em troca disso? Ele diz cem vezes tanto aqui e por fim a vida eterna. Então, esse cem vezes tanto aqui tem que incluir, porque as pessoas querem que Jesus dissesse assim, cem vezes tanto aqui, que não haja amor impuro, que não haja fornicação, que haja casamento em santidade, que não haja adultério. As pessoas querem que Jesus diga tudo na Bíblia ou tenha dito ou desça e diga tudo de forma minuciosa, quando Ele deixou o Espírito Santo para nos orientar. Nós não estamos só, queridos. Nós não estamos só. A Bíblia diz que, Jesus disse que nós não ficaríamos só, que Ele não nos deixaria órfãos. Órfãos. Então, nós temos o Espírito Santo para nos orientar e Ele tem nos levado por esse caminho. Louvado seja Deus. Glória a Deus por isso, porque eu cheguei nesse ministério. Eu cheguei com esse chamado. O Senhor me levantou com esse chamado maravilhoso. E aí eu quero falar um pouco sobre o adultério. O adultério é outra arma de Satanás para a destruição do casamento e da descendência. Porque quando há... Tá, deixa eu voltar um pouco.